Ali temos a Speaker Woman gigante, e ali temos o Skibe de Toilet gigante. Parece que esse cameraman tá indo em direção a eles pra batalhar de uma vez por todas. Será que isso vai dar certo? Meu Deus, olha aquela mulher gigante! É a Skibe de Woman, ou melhor, é a Speaker... Ah! Meu Deus, quem é você? Não, 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 coitado, se abaixa, se abaixa, se abaixa, cara! Eu sou o cameraman, e tá prestes a acontecer uma catástrofe na cidade! Meu Deus, cameraman, o que que tá acontecendo? Essa Speaker Woman vai atacar alguém? Eu já estou filmando você, e ela faz tempo! Ela, na verdade, é a protetora, uma robô que protege a cidade do Skibe de Toilet! Peraí, mas e o que que é isso aqui que parece que tá... Ah! É o Skibe de Toilet! Ah! Câmera Man, você que era pra ajudar a gente a deter ele! Hahaha! Sou eu mesmo! Vou acabar com tudo! Nossa! Em 3, 2, vai, seu Skibe de Toilet! Caraca! O Skibe de Toilet tá todo bugado, cameraman! Mas eu acho que isso não vai ser suficiente pra gente derrotar ele! A gente vai precisar de mais alguma coisa pra acabar de uma vez por todas com esses vilões gigantes! Sim, e é uma coisa muito grande! Tipo o quê? Tipo a minha cabeça! Olha como ela é grande! Mentira! A minha cabeça que é grande! Ah! É verdade, cabeçudo! Olha só, ô, cameraman! Eu conheço uma pessoa que tem as melhores armas aqui do GTA V! Então a gente pode ir atrás dele para tentarmos pegar as armas suficientes pra derrotar esses monstros! Antes que eles saiam daqui e vão lá pro meio da cidade de Loi Santos! Os caipiras eles podem matar, mas os civilizados não! Ah, não é bem assim né, cameraman! Mas você me entendeu! Vamos lá! Eu vou destruir essa cidade e ninguém vai me impedir! Nem o Street Toad vai ser capaz de me impedir! Ah, 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 ah! Chegamos aqui no Observatório do Cristo Redentor! O melhor lugar para se conseguir armas no mundo de GTA V! Peraí, peraí! Olha ali na frente! Nós podemos conseguir armas com aquela TV ou com aquele senhor que está lá? O que você prefere? Deixa eu ver quem é aquele senhor ali! Ah, deixa eu dar uma olhada! Quem que é esse cara? Ah! Deixa eu ver! Ele tá correndo! Olha só! Esse aqui é o TV Man! E é com ele que nós vamos conseguir as armas! E aí, TV Man! Você tem algumas armas super poderosas e militares pra eu poder derrotar bicho gigante? Eu sou o TV Man! Qual série você quer assistir? Série de armas ou série de doces? Eu não quero assistir série nenhuma, cara! Eu quero arma! 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 Tá, 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 tá! Então você quer série de armas! Escolhido série de armas! Para conseguir armas, você precisa ir no cartel mexicano! Ah, ah! O que a gente vai fazer? Ô, cameraman! O cara falou pra gente ir no cartel! Deixa eu pensar! Ô, senhor televisão! Meu Deus! Dá essas armas logo! Pronto! Tá! Vou pegar o identificador no bolso dele! Tem arma aqui, cara! O que a gente tá fazendo? A gente tinha visto arma desde o início! Tem um tanque de guerra e um caminhão de guerra! Mas qual dos dois eu escolho? Dúvida cruel! Dúvida cruel! Qual que você prefere? Olha, esse é bem grandão e ele tem um alto poder de tiro! Esse é um pouco pequeno, mas é mais rápido e tem muito poder de tiro! Então eu vou pegar um grandão e mais robusto! E você pega o menor e mais rápido! Eu vou entrar com você! Vai lá! Eu pego outro! E speaker, man! E agora a gente vai pegar aquela gigantesca tralha! Vem cá, meu crack! Eu vou atirar em você, speaker woman! Vem cá, speaker woman! Yeah! Vamos pegar a speaker woman! O skip de toilet e todo mundo que tem direito! Porque aqui, rapaz, quem manda é nóis! Cacilda, olha lá! O Godzilla! O que é isso? Não virou meu tanque! Ai, 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 ai Tá todo tortinho Olha ali na frente tem um Godzilla e duas Spickle, uma, e ela tá batendo nele Será? Vamos ver, olha ali Caraca, ela passou pelo Godzilla Batalha de gigante Cara, o que que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai chegar e impedindo tudo Toma Caraca, ele tá da hora Nossa Caraca, ela tá muito resistente Ela tá vendo, ela tá vendo Sai daqui, mulher Eu vou entrar no tanque Ela tá ali, ela caiu Toma, vou atirar no pé dela Nossa, ela vai Ela tá tentando chutar a pedra Toma, speaker woman Caraca, tem duas agora, me ajuda Tem um Godzilla também Deixa eu tentar Você derrubou eles Toma Nossa, tem outra aqui Ela me jogou no limbo Eu perdi meu tanque Cuidado Meu Deus, que loucura é essa? Caraca, eu não faço ideia de como é que eu vou derrotar eles Mas, ô, cameraman Eu tô tentando atirar neles Cameraman, olha o que apareceu aqui É o Skib de Twilight Parece que ele tem uma dica pra falar pra gente Ai, olha só Eu vou dizer pra vocês que eu sou o maior vilão dessa parada toda Eu quero acabar com a speaker woman E parece que ela acabou printando o meu chefe Então, a fraqueza dela é dança É só chegar perto deles e começar a dançar a minha música Que ela vai ficar na loja Cala essa rocha Caraca, cameraman Você acabou com o que? Toma essa então Skib de Twilight Você é vilão Deixa eu ver o Skib de Twilight Aí, mulher Caraca, eu vou acabar com vocês Estão me ouvindo Agora chegou o momento Diga um adeus Não, não, não Eu tenho dança CLT Eu vou parar de usar CLT Parece que a sua dança tá dando certo, cameraman Ela já caiu Ela já caiu Olha lá Nossa Agora Uou Vou acabar com eles Vai, vai Acaba com eles Acaba com eles Vai, vai, vai Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Nossa senhora Foi geral de base, moleque Aí foi um Vai lá, volta ela Foi Bate aqui, cameraman A gente conseguiu derrotar todos eles Sim, vamos espionar Yes Olha só Ela está aqui caída no chão E agora a gente vai poder tirar todas as peças dela Pra nos transformarmos em também Speakerman Uou Pra mim Nossa Isso é incrível Eu não sei onde é que você está Eu só sei que eu me transformei em um Speakerman Super divertido Graças à ajuda do meu melhor amigo O Cameraman E agora nós vamos acabar Dominando a cidade Pra proteger ela de todos os crimes Porque nós somos do bem Né não, cameraman? Sim Você é uma criação minha Ah, ah, ah Ah, ah 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 Eu vou acabar com vocês Voltem aqui Toma Não, não, não Não faz isso Toma essa